Mais um ano com esta data aqui no calendário, essa atividade, a atenção de mais de mil pessoas, já veio para ficar no calendário, né? É um evento já consolidado, um bom dia a todos, todos, né? No mês de março tem essa força, essa expressão da mulher em todas as suas dimensões e a atividade física é um dos lugares fundamentais. A gente quer aqui agradecer demais a participação de todos e o grupo Multiblan, o Pato Shopping São Caetano também, que é colaborador, pode ser muito importante dessa estratégia. E o resultado disso é não só qualidade de vida, mas o banco de alimentos de São Caetano. Denise, chama a atenção, né, prefeito? A fila para que o pessoal contribua com o banco de alimentos. Todo mundo em ordem, tinha uma fila enorme agora há pouco, já está diminuindo. Isso que chama a atenção em São Caetano, né, prefeito e Denise? Com certeza, nossa cidade é muito solidária e antes de pensarem só na atividade física, elas pensaram onde a gente contribui para o banco de alimentos e diretamente para as famílias de São Caetano e Caritas. E que avaliação... Solidariedade, né, prefeito? Solidariedade na veia. É, isso aí. Que avaliação vocês fazem das atividades aqui do mês das mulheres? Olha, as atividades estão acontecendo ainda, né? Tem um calendário extenso na área da saúde, tem esse evento importante, uma série de eventos que acontecem na educação, com os eventos, enfim, todas as coisas que o banco está envolvido. Eu acho que é muito interessante que a gente tenha o mês de março, especialmente dia 8, marcando as mulheres, mas acho que é importante essa ação ser perene, né? Uma ação de, sobretudo na saúde da mulher, no respeito, nas causas fundamentais da igualdade de dinheiro, estar em presente na sociedade de forma geral. Parabéns aí. Obrigado. 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 Obrigado.